Ventos, escassez de chuvas, vegetação seca, situação que ajudou o incêndio se propagar. BR-418, quilômetro 167, região da pedreira Wolf. O fogo começou na última quinta-feira e está fora de controle. A região queimada equivale a 20 campos de futebol. Essa informação foi passada pelos policiais militares que estão de plantão no posto da BR. O fogo já está bem próximo do posto policial da Polícia Rodoviária Estadual. A chamas chegou a atingir 2 metros de altura. A Polícia Ambiental foi informada do incêndio. Sim, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada pelo proprietário da Fazenda Recanto, o qual alegou que a sua propriedade estaria com um grande incêndio. Diante da situação, nós determinamos um equipe policial que deslocasse a localidade para mensurar a área que realmente está sendo queimada. E a gente deixa bem claro que é de responsabilidade do proprietário das fazendas ou sítios comunicar à Polícia Militar. Vezes que tem uma lei 10.312 de 1990, que dá essa autorização ao proprietário, comunicar aos órgãos competentes, quais sejam Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas. E quem precisar trafegar pela BR-418 nesse trecho do quilômetro 161 até 167, precisa redobrar a atenção para evitar acidentes. As orientações que a gente tem para a população que trafega no UKM 171 até o UKM 164, que é esse percurso ali, tomar cuidado na rodovia, na BR-418, em razão da fumaça que atinge a rodovia, reduzir a velocidade e prestar bastante atenção no trânsito. Provocar qualquer tipo de queimadas é crime previsto em lei, a 9.605 barra 98, além de provocar problemas respiratórios e cardiovasculares na população. É um crime previsto em lei, na lei 9.605, e a gente, de mão dos dados dessa pessoa, a gente encaminha para a Polícia Civil para tomar as demais providências. Legenda Adriana Zanotto